Apresento para vocês minha lojinha do Roblox Lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui Lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, né? É possível que você não vai comprar uma Beleza, gato? Se não você tá pegando a capa da Thumbnail, mano Bastante fácil tá pegando Mas depois deixa o like, se inscreve e ativa o seu like Se for um que vai tá apanhando demais o canal Vai tá entrando aqui no mapa Pancake Empire Torre Tycoon, beleza? Assim que tá no mapa, você vai tá nascendo aqui nesse local aqui que eu tô Você vai tá vendo nas suas coisas aqui E beleza, você pode ver que ativa esse negócio aqui, galera Que ativando isso aqui, ó Você vai tá conseguindo meio que farm automática Você pode ver que as coisas vendem pra mim sozinho, beleza, mano? Pra tá ganhando é bastante fácil Você vai tá vindo aqui, ó, nessa de mil aqui E vai tá comprando, beleza? Não importa o preço que esteja pra você, beleza? Mas como vocês podem tá vendo aqui, ó Eu já consegui tá pegando o item, beleza? É realmente muito fácil, mano Então compartilha pra todo mundo aí Pra todos os seus amigos que tá pegando este item Beleza, mano? Agora já bora aqui no seu avatar Aqui ó, vou mostrar pra vocês que o item realmente já chegou, mano Tá bastante fácil tá pegando E tá aqui o item, beleza? Mas é isso aí o vídeo, mano Não se esquece, valeu Fica com os meus amigos Até o próximo vídeo E tchau